Bom, vamos então a Belém do Pará? O Bruno Ravazzoli pode nos dar mais detalhes. Lá vem tragédia, Belém do Pará. Vamos ver se não tá chovendo, tem terremoto aí, hein Bruno? Tá tudo tranquilo aí, Bruno Ravazzoli? Tudo bem, tudo bem, Chico. Terremoto ainda não, mas já está chovendo aqui em Belém do Pará. Neste momento, uma chuva forte por aqui, o que deve estar prejudicando cada vez mais o gramado do estádio Mangueirão, que estava sendo recolocado ontem à tarde. O gramado foi trocado e era pra essa troca ter sido feita há duas semanas. Só que em virtude das chuvas, o pessoal foi adiando, adiando, adiando. Nesse meio tempo não teve jogos no Mangueirão e ontem à tarde o pessoal finalizou de recolocar o gramado no Mangueirão. Então, pelo que a gente tem de informação, as condições estão péssimas. O Ribeiro falou sobre a postura do Remo e eu trago aqui o jornal O Liberal, que traz na capa o goleiro Dida e também o jogador Thiago Potiguar. Vou colocar direitinho por aqui, pro nosso telespectador acompanhar. É o grande desafio que coloca. E a imprensa paraense está muito confiante de que o Remo pode sim fazer frente ao Internacional. E tem umas aspas aqui do técnico Charles Guerreiro, que ele diz o seguinte, Nossa postura tem de ser ofensiva, mas com cautela. Ele pretende atacar o Internacional hoje à noite, não dando espaço para as jogadas laterais. Ele destacou também o Alex, principalmente no que diz respeito ao chute de fora da área. E os jornais locais aqui também, eles pegam muito essa questão envolvendo o ano de 2003. Remo tem bom retrospecto diante do Internacional. Até o momento na história foram seis jogos, três vitórias do Internacional, duas vitórias do Remo e um empate. Este jornal é o Amazônia destacando aqui e recuperando esta questão envolvendo o ano de 2003. Aqui eu pego de novo o jornal O Liberal e trago a seguinte manchete. Leão levou a melhor 11 anos atrás. Um clima meio nostálgico. A cidade respira este jogo de hoje à noite. O povo acredita sim que o Remo pode vencer, inclusive, o Internacional no jogo de hoje à noite. O Inter já está definido. O objetivo, como vocês já disseram, é vencer por dois gols de diferença ou mais para eliminar o jogo da volta. Até para que no futuro o Internacional tenha um calendário um pouco mais espaçoso para que o técnico Abel Braga tenha tempo para treinar. Da Alessandro e Rua estão fora, assim como o Índio e Otávio. Otávio sente dores musculares, por isso não veio a Belém. E o time definido com Dida, Gilberto, Paulão, Hernando e Fabrício. Williams, como o primeiro homem. Arangues e Alex, um pouco mais à frente. Alan Patrick, Jorge Henrique, centralizado. O centroavante, Rafael Moura. As preocupações do Internacional, uma delas, a chuva, que cai neste momento aqui em Belém do Pará, onde temos temperatura de 30 graus, a outra, o gramado do Mangueirão. Nós vimos aí nas imagens que o gramado do estádio do Paissandu, o estádio da Curuzu, tinha péssimas condições. Agora, o gramado do Mangueirão, segundo informações, está pior, acreditem se quiser. A gente está rodando imagens aí do treinamento. As péssimas condições tem o gramado do pote da minha casa. Isso aí é brincadeira. Esse estádio que o Internacional treinou, que não é o palco do jogo, é um potreiro, tu imagina o gramado do Mangueirão. Para replantar o gramado um dia antes do jogo. É o Curuzu, isso aí? É, papão da Curuzu. Curuzu. É. Mas, vem cá, eu nunca tinha visto isso, gente, replantar o gramado um dia antes do jogo. Ah, vai ser um espetáculo. Eu confesso para vocês que eu nunca tinha visto isso. É risco de lesão, inclusive, né? Mas, Leivas... Aí eu falo, Xando, assim, ó, as pessoas estão... As entidades do futebol, elas estão preocupadas única e exclusivamente no aspecto financeiro da competição. E do calendário. Eu vejo o bom senso preocupado com o calendário. Tem que se preocupar com esse tipo de coisa, gente. Não há uma preocupação técnica. Não há uma preocupação com a valorização da competição no aspecto técnico. Então, você permite que uma partida de Copa do Brasil seja disputada num gramado que não tem condição. Pô, para um pouquinho, Tchê. A gente está vivendo uma realidade que o futebol está começando a mudar. Nós pagamos salários de clubes europeus, agora passamos a contar com excelentes estádios, mas não pode uma competição nacional ser disputada num gramado que não tem condição. E aí a gente não está falando de um time pequeno do interior. A gente está falando do Remo, que vai jogar no Mangueirão, em Belém. Tem torcida, já foi de Série A. É, o problema é o seguinte, se foi colocado grama nova, é brabo porque vai soltar muita leiva, né? Sim. Vai ficar ruim. Não, e vai chover ainda, né? Vai, deve chover na hora do jogo ainda. Sim, vai todos os dias lá ainda. Que coisa. Qual é o prato típico aí do Belo e do Pará? Eu nunca fui aí o Bru Ravalori. Nossa, que sacanagem. É, uma verdadeira bola nas costas. Até porque eu não tive tempo de aproveitar a culinária. Ah, tá bom. Em virtude do trabalho, né? É, tá, só o seguinte, tu não vem com essa cantinflagem aí que eu sei que tu almoça e janta. Então não vem com esse negócio que eu como sanduíche, eu tô comendo do lado do lado do lado. É, é o rei do fast food. É, é açaí, não. Não, mas eu tenho... O tempo está... Estou conseguindo ter tempo pra trabalhar, almoçar e fazer tudo. Só não tenho tempo pra fazer turismo ainda aqui em Belém do Pará. Então, assim... O Ribeiro falou do D'Alessandro anteriormente. Esse longo debate que envolve o Ribeiro, o Baldasso, o Daniel, e sempre nos donos da bola sobre o D'Alessandro, a imprensa paraense destaca a ausência do D'Alessandro. Aqui, ó, Diário do Pará, Juan e D'Alessandro não jogam. Então a imprensa dando destaque, dizendo que na matéria, diz que o principal jogador do Internacional está fora do jogo de hoje à noite. Eles salientam que o Alan Patrick vem jogando muito bem. São as principais informações e as principais manchetes dos jornais aqui em Belém do Pará. Os jornais não trouxeram, mas eu busquei informação com colegas aqui da Rádio Liberal. Aproximadamente oito mil ingressos já foram vendidos. E mesmo com a chuva, aproximadamente trinta mil pessoas devem estar hoje à noite no Mangueirão. O pessoal tinha estimativa de quarenta, um pouquinho mais, mas não chegaremos na casa dos quarenta, porque no final de semana tem clássico repá, remo e paisandu pelas semifinais da Copa Verde. E o principal jogador do remo é o Thiago Potiguar, jogador muito agudo de velocidade. Mas o mais conhecido é o centroavante Leandrão. Inclusive, eu conversei ontem com o gerente executivo Jorge Macedo, ele falou que o Internacional tem que tomar muito cuidado com o Leandrão, que é um jogador muito alto, jogador também muito forte. Ele tem um metro e noventa, noventa e dois quilos, e é o centroavante, o protagonista da equipe do remo no campeonato estadual. Ele tem dois gols marcados. O torcedor pegou um pouquinho no pé do Leandrão, mas ele marcou gols recentemente, então ele tem a confiança do torcedor. Lembrando que o Leandrão foi revelado pelo Internacional, e se não estou, é que em 2009, na final da Copa do Brasil contra o Corinthians, já que o Internacional não tinha o Nilmar, o Alexandre foi o titular e o Leandrão foi no segundo tempo. E acho que ele foi expulso, inclusive, naquela oportunidade. Bom, Bruno Ravazzoli, a gente vai te dar um tempinho agora para tu poder aproveitar o turismo e as comidas típicas aí de Belém, até a hora do jogo, né? Que tem uma folga aí de umas 12 horas. O mercado público do Leandrão do Pará é famosíssimo. Só uma pergunta antes de encerrar, Bruno, você sabe o preço dos ingressos? Sei. R$ 50,00 arquibancada, R$ 80,00 as cadeiras. Vamos fazer uma comparação. Para Inter e Remo, cadeiras, R$ 50,00. Para Pai, Sandu e Remo, R$ 30,00. Setor de arquibancada. Nas cadeiras, para Inter e Remo, R$ 80,00. Para o Clássico Repá, R$ 50,00. Então, há uma diferença também no preço do ingresso. Grande abraço, viu, Bruno? Bom trabalho aí, viu? Valeu. Grande abraço. Essa questão do ingresso é interessante, né? Muito bom, muito bom isso, Bruno Ravazzoli. Porque o Remo, ele fez um planejamento. Hoje, o gasto mensal é de R$ 500,00. 30 jogadores foram contratados para essa temporada, né? É uma reformulação que foi feita no Remo. E no jogo contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, né? Em uma edição anterior, o Remo, ele arrecadou quase R$ 700,00. Então, com o jogo do Internacional e mais o Clássico com o Pai Sandu, o Remo estipula aí uma arrecadação de R$ 1,00. É, dois, dois, duas grandes atrações. Duas grandes atrações. Roberto Agabado. William Greck, acho que talvez o Inter sinta um pouco, sim, a falta do D'Alessandro, mas acredito que deve ser uns 3x1 para o Inter. O Pablo Silveira, avisa para o Ribeiro que a moda da manga dobrada tem uns 5 anos. O José Rodrigues, eu acho que o Inter perde hoje, pois o time vem enganando faz tempo. E o Diogo Canto Macedo, acho que não será tarefa fácil, afinal o Inter ainda não me passa confiança.